Abração especial também pro Jotarino, que é da nossa boa irmã. Abração especial por leão do dia do Jefferson Santos. Uma tonelada de simpatia! Um abraço, Jefferson! Ah, minha linda! É um prazer ter na sua mão. Prazer, obrigado, viu? Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Ô, ô, Natan! Natan e Tony. Obrigado, viu, velho? Obrigado. Vou me permitir falar aqui com vocês. Gente, vamos curtir o melhor do forró! Com eles! Com eu no forró! E dentro dos teclados! Eu que agradeço estar junto com você, meu amigo. Alô, meu amigo Edilson Oliveira, com a gente aqui. Alô, meu amigo Gilmar, meu amigo Jean André do Pense. Obrigado bem. Alô, meu amigo Gilmar! Alô, meu amigo Gilmar! Eu quero ter que estigar o nome da sua ajuda A minha casa Esse é o meu amor, é a glória Não me lembro de lá Porque eu também sou pensado Pensado em mim Se você fazer muito acho faites nosso amor Não me lembro de lá Para perder tempo 垂 Heh Mas é o meu amor Eu tenho que ser muito bem Você está na sua casa Eu acho que ante before Eu англий Travel Eu não acho muito bem Você vai discar, mas não sei se Né, depois o computão não pode chamar Você vai discar, mas não sei se Né, depois o computão não pode chamar Alô, seu livro! Obrigado! 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 Censei um Finn ao Brasil, A sua opção de contradólogos sobre저, Que seu!, Hoje ele vai por todas elas derramagem, Como ela quer? Dearrou a gente em cada vez, Censei um Finn ao Filho, Deus me abençoe, Deus te abençoe mais. Censei o Finn ao Brasil, Se inscreva no canal.